Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Enquanto vocês estão aí curtindo esse carnaval show de bola no Brasil, estou eu aqui nesse carnaval show de bola de frio também aqui na Espanha para gravar um unboxing e review para vocês. Então isso já é mais do que suficiente para vocês deixarem aquele like aí no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Não esqueça também de marcar o sininho de notificações. Eu trago hoje aqui o UmiDigi e o Watch 3. Primeiro smartwatch aqui da UmiDigi que eu trago para o canal. E caso você queira comprar o seu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da mesma loja onde eu comprei que foi pela Banggood. E se tiver um cupomzinho de desconto eu vou deixar também. Lembrando que se você fizer sua compra durante o mês de fevereiro, utilizando os meus links, você vai estar concorrendo ao sorteio de 4 prêmios ao vivo aqui pelo YouTube. É automático. Fez a compra pelo meu link, já vai estar concorrendo. E está rolando um sorteio grátis também para vocês lá pelo meu Instagram. Vou deixar o link também para vocês aqui. Você tem que seguir o meu perfil, curtir a foto da promoção e marcar 3 amigos nos comentários que vai estar concorrendo também de graça. 0800 ao sorteio do smartwatch da Amazfit. Lançamento top do momento que é o Amazfit T-Rex. Então vamos lá galera. Espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam gostando desse novo tipo de cenário que eu tenho utilizado aqui nos meus vídeos. Deixe aqui nos comentários também que isso me ajuda bastante. Bora lá então galera. Unboxing e review inicial desse smartwatch da UmiDigi Uwatch 3. Partiu! Bora lá então galera. Tenho aqui em mãos a caixinha do smartwatch UmiDigi Uwatch 3. É uma caixinha bem simples, bem pequena. Aqui a gente tem algumas informações sobre o produto, o modelo e o Uwatch 3. A cor dele, ele tem a opção de cor preta ou esse aqui que eu peguei que é o vermelho. Sinamba Red. E aqui um código de barras e tal. Nada mais, tá certo? Vamos abrir aqui a caixinha então. De cara aqui já temos acesso ao relógio. Vamos retirar ele aqui. Aqui na caixinha nós temos o cabo carregador. Que de um lado aqui é a conexão USB pra você conectar na fonte, né? E aqui onde você vai espetar atrás do smartwatch, ok? E na caixinha a gente tem esse cartão de agradecimento da UmiDigi. E aqui o manual de instruções, gente. Lembrando que ele tem somente inglês ou o mais próximo do português é o espanhol, tá? Ele não tem português Brasil. Mas é um manual bem simples e bem compreensível, bem fácil de você entender. Você não vai ter dificuldades aí não, ok? Aqui ele já mostra pra gente que você pode conectar com o iOS 8.0 pra quem usa Apple. Ou então Android 4.4 ou superior. Aqui ele já dá esse QR Code pra gente baixar o aplicativo que é o Verifit Pro. Aqui agora o relógio. A gente tem essa peliculazinha. Vamos retirar ela. E aqui a gente já tem de cara o relógio. É um relógio bem bonito, tá gente? Bem, bem estiloso. Um acabamento muito legal que eu achei do relógio também. Aqui a pulseira, ela tem essa fivelinha com a logo da UmiDigi. Como eu falei pra vocês, tem essa pulseira vermelha e tem uma outra opção dele com a pulseira preta. É uma tela curva aqui. Você vê que tem as bordas arredondadas, tá? É uma tela de 1.3 polegadas. Uma tela TFT. Bem simplesinho. Aqui do lado a gente tem o botão, que é um botão pra você voltar. É um botão Home pra você ligar também o relógio. E aqui embaixo a gente tem somente o sensor pra aferição de frequência cardíaca. E aqui onde você vai conectar o carregador. A pulseira dele você consegue trocar. Esse padrão dela é de 20 milímetros. Você consegue soltar aqui e substituir a pulseira sem maiores dificuldades. Aqui eu já peguei o aplicativo, tá vendo? O Verifit Pro. A gente vai ligar aqui o relógio e conectar nele. E eu já volto em seguida. E aqui, galera, a gente já tá conectado no smartphone, tá? Eu já localizei ele, já configurei ele todo aqui. E aqui ele dá um resumo pra gente das atividades, né? 265 passos. Eu já caminhei um pouco aqui pra lá e pra cá. Beleza. Aqui a gente tem nos detalhes, tá vendo? As atividades já realizadas no dia. Ele dá esse relatório pra gente aqui. Aqui, ó. Hora de sono. Frequência cardíaca. Ele dá esse resumo bem detalhado aqui pelo aplicativo. Isso é bem legal. Agora a gente clica no mais aqui pra você fazer uma nova atividade, ok? Pra ele rastrear aqui. Tudo certinho também. Aqui em dispositivo. Aqui ele vai dar pra gente, ó. Alerta de chamada. Já tá ligado. Então, qualquer chamada aqui dele vai notificar aqui. Alerta de sedentarismo. Tá desligado. Você pode ativar também. Alarme desligado. Aplicativo. Tá aqui ligado. Porém, somente esses aplicativos que ele notifica, tá, gente? Facebook, WeChat, Twitter, WhatsApp, Instagram. Ou Messenger. Você não tem como incluir novos aplicativos aqui. Somente esses que vão notificar pra você caso você queira ali. Controle de música. Eu configurei aqui pelo Spotify. Você tem a opção de pegar a memória interna do aparelho. Enfim, você pode monitorar isso aqui também. Então, você vai conseguir mudar. Dá play, pause e avançar e retroceder as faixas musicais no seu dispositivo aqui direto, tá? Detecção de frequência cardíaca já tá automático aqui. Acender quando levanta o pulso já tá ativado também. E cuidado de saúde. É uma opção aqui somente pra mulheres que vai te dar aqui quando o dispositivo estiver ligado, né? Ele vai te lembrar sobre o próximo período menstrual. No caso, pras mulheres aí, tá bom? Aqui em mais, tá já o idioma automático do aplicativo de acordo com o smartphone. Aqui em encontrar o smartphone. Se você quiser ativar essa opção pro relógio localizar o seu smartphone. Zona de frequência cardíaca. Modo não incomodar, desligado e reiniciar o relógio. Atualização de firmware não necessível. Ele já tá usando a última versão. E aqui no perfil é aquilo que a gente configura no início ali. Com peso, altura, medidas, né? No modo geral. Metas de passos e calorias. Você configura tudo ali. O aplicativo eu achei bem completo, tá, gente? E aqui você ainda pode compartilhar. Tá vendo aqui, ó? Você pode compartilhar a atividade realizada. Gostei bastante do aplicativo. Bem completinho. E agora vamos ao relógio pra gente ver aqui as opções dele, né? Na tela inicial, você mantém pressionado. Ele já te dá as opções de watch faces. São quatro opções apenas, ok? Você não tem como baixar outras, né? Não tem como instalar outras, somente essas. Então já tá aqui. De baixo pra cima, ele te dá o resumo aqui de passos dados, distância percorrida e aqui calorias queimadas, ok? E aqui embaixo o resumo geral da semana, ok? Das atividades realizadas na semana. Aqui de cima pra baixo, mensagens, né? Notificações. A gente não teve nenhuma mensagem ainda. Aqui da esquerda pra direita, você tem a opção de ativar ou desativar, ele acender quando levantar o pulso. Frequência cardíaca, não perturbe e localizar o smartphone. E aqui da direita pra esquerda, ele dá acesso ao menu. Esporte, frequência cardíaca, relax, alarme, controle de música, timer, settings, que são as configurações e registro de atividades. Aqui em settings, a gente vai ver aqui o dial, que ele tem as watch faces, ok? Somente as watch faces. A gente vai marcar aqui. Aqui em dimming, que é o brilho de tela. Só tem três estágios também, já tá no brilho máximo. Aqui em about, é sobre o relógio. E aqui embaixo, shutdown, pra você desligar o relógio. Aqui em esporte, ele tem oito modalidades, tá? Corrida, tá bem desenhado aqui, tá? Caminhada, ciclismo, hike, climbing, treadmill, spinning e yoga. Você selecionando aqui a atividade, ele vai começar a controlar aqui. Vai marcar o tempo e a distância percorrida, junto com a frequência cardíaca também, ok? Ele vai marcando ali. Quando a gente joga aqui pro lado, calorias, passos, ele vai te dando resumo. Tá? Isso é bem legal também. Achei bem completinho aqui. E aqui ele tá conectado já na música. Você pode, enquanto tá fazendo a atividade, controlar a sua música. Avançar, retroceder, play, pause. Você consegue controlar por aqui também. E aí você mantém pressionado o botão. Quando acabar, pronto. Dá ok. Finalizei a atividade. Esse modo aqui, relax, é pra você escolher quanto tempo você quer que ele fique aqui, tipo, um modo de espera, tá vendo? Marquei ali dois minutos. Aí ele vai começar aqui a atividade do relax. Vocês podem ver aqui no pulso, ó. Ele tem agora um caimento legal. Ele não é um relógio grande, tá? Ele mede 3.3 centímetros de largura por 4.2 centímetros de altura, tá? 3.3 por 4.2. Mas ele veste bem, ele cai bem, fica bem bonito, tá? Bem estiloso. Tem um acabamento muito legal. Aqui embaixo a gente vê a logo da UMIDIGI. Eu achei bonito o relógio, tá gente? Achei bem bonito. Ele tem uma bateria de 210 mAh, que vai te dar uma autonomia pra uso constante nas suas atividades aí de 10 dias, sem precisar carregar. Bom, então se você usar o relógio somente pra ver horas e mais nada, ele te dá uma autonomia de até 45 dias. Uma bateria excelente. Esse relógio, ele tem certificação IP68. Ele resiste aí a uma profundidade de até 5 atm, mas não é recomendável, tá gente? Você fazer mergulhos por longa exposição, longo período de tempo. Você não pode mergulhar no mar aberto, com uma profundidade muito grande. O fabricante recomenda apenas uma profundidade máxima de 1 metro por 30 minutos, ok? Aqui ele vai notificar pra você, né? Você configurando ele pelo smartphone, ele vai notificar os aplicativos e as chamadas apenas. Ele não tem memória interna. Você não consegue gravar músicas dentro dele, nem arquivos, nem watch faces, nem fotos, nem nada disso, tá? Você não consegue personalizar o watch face também. Ele é bem limitado nesse sentido. Beleza, então galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você esqueceu de deixar o like no início do vídeo, já deixa agora, que fortalece muito. E se você também não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Em breve, muitas novidades. Vários links aqui embaixo pra vocês participarem de sorteios gratuitos que eu vou realizar aqui pelo canal. Lá pelo Instagram também, fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.